Boa tarde, galera. Hoje vamos dar início a mais um vídeo no canal Maria Santa. Vamos estar trazendo no vídeo de hoje um xarope para gripe. Está tendo um surto de gripe. Aí, Dona Santa vai aproveitar o momento para estar ensinando para vocês um xarope para você estar fazendo na sua casa, caso precise. Esse xarope, Ezequiel, quando a mãe chegou aqui, ele estava bem ruim de gripe. Já tinha mais de uma semana. E esse xarope ela fez, já tinha dado vários chás. Ela fez esse xarope. Com uns dois dias ele tomando esse xarope, ele melhorou logo. Pronto. E agora vamos começar. Aqui, ó. É o capi santo. Esse xarope é cru, não é cozido, não. Aqui, ó. A folha do capi santo. Aí, a quantidade é duas folhas. De capi santo. Deuas folhas de capi santo. Cortadinha. Cortadinha, bem cortadinha. Aí, bota. É o capi santo. Não vou curar comigo, não. Vamos. Vamos curar. Vamos curar. Vamos curar, pra pegar açúcar. Ah, é, colher de açúcar. Colher pra pegar açúcar. Fica, pega. Aí, aqui... A gente vai botar o... Aqui, já tem o capi santo. Mas, nós vamos botar o artelão grosso. Aí, ó, gente. Vai forrando o fundo da vasilha. Com açúlha. Aí, ó. Depois, bota uma camada de açúcar por cima. No caso, esse vai ser o cru. É, esse é cru. Uma camada de açúcar por cima. E depois, outra camada de folha. E aí, deixa. E vai... Agora eu vou colocar açúcar. Uma camadinha de açúcar. Uma camadinha de açúcar, outra de folha. Aí, amanhã, tá tudo virado meu. Pronto. Pode pegar as colherzinhas e tomar. Não é um bando de tomar também. É uma colher por dia, né, mãe? É. Uma colher de manhã. E uma medinha de noite. E se for criança, uma colher de chá. Que, no caso, dizem que é o mesmo. For uma colher de chá por dia. Aqui já tem. Quer dizer que eu tenho dois anos. Aqui já tem o artelão e o capixão. E uma dica. Se você tiver mel, é ainda melhor. Ao invés de colocar o açúcar, colocar o mel. Colocar o mel. Aí, agora eu vou colocar a cebola. A rodela de cebola. Esse dia não deu pra mãe estar gravando muito vídeo. Por conta que... Por conta da luta. Pode falar, mãe. Oi, aí foi uma luta. Agora eu tô cortando aqui a cebola. Aí, na próxima semana, eu já tô em casa gravando um vídeo. Assim que terminar a luta aqui. E eu já vou falar. Isso aqui é a cebola. Cebola... Cebola branca. É a cebola que tiver. Cebola roxa. E... Dessa outra cebola. Aqui, ó. Aí cobre ela toda com a... A pessoa vai beber o caldo que ficar embaixo. Amanhã já tá tudo... Lirado. E a cebola só... Foi quase uma cebola toda na casa. Foi quase uma toda. Só ficou aquele pedacinho ali do lado. Aqui, ó. Agora aqui já outra... Camada de açúcar. Camada de açúcar. E se for mel, outra camada de mel. E se for mel, é outra camada de mel. Aí aqui já tem três coisas. O capi santo. A telão grosso. E a cebola. Agora aqui tem o artelão. Aqui tem o arco do abervante. Mais folha. Magericão de triúdo. E... A folha do artelão. Cima. Agora o arco. Três dentes de alho. Aí tampa. E deixa. Amanhã que já tiver o mel, já pode ir tomando. Amanhã a gente grava novamente, mostrando como ficou o melzinho. Como ficou. O resultado, viu? Aí o arco não precisa tirar a casca, não. Porque o casca fica com tudo. Não, não tá com tudo. Tanto nós é casca melhor. A última camada de açúcar, né? Outra camada de açúcar. Em cima do ar, ele é agroalhante. E... Quem tiver problema de diabetes, não tem nada a tomar, não. Porque o açúcar já é daquele açúcar próprio para quem está doente. O açúcar mascavo. É, o açúcar mascavo bem caro. Aí, agora já só é tampar aqui, ó. E amanhã, o mel que tiver, já vai coletando e tomando. Pronto. Deixei ela tampada, ó. É quando uma vasinha escura. Porque quanto mais escura, melhor. Tá vendo? Aqui, é o xarope. O xarope para gripe, para tosse, para falta de água, para tudo. Para criança e para adulto. Agora, tem a contagem de criança é menos. A de adulto é mais. Pode dar sem medo. E fazer sem desfile, fazer certinho. Não faz mais ninguém. Pronto. Pronto. Agora, eu vou fazer o cozido. E aí, outra coisa, com outras coisas. Pronto. Agora, vocês, inscreve no canal. E curte e compartilha. E deixa o seu like. Que aqui é coisa boa. Durante essa pandemia toda. Eu até hoje, não sei de hoje em diante. Mas até hoje, eu não fui no médico tomar remédio, nem comprimido, nem nada, não. Eu sempre faço meu chá para eu, para o povo, para tudo. Tendo pressão, eu vou, né? Mas não teve. Se tiver pressão, eu vou. Qualquer, de qualquer hora. Mas não teve. Pronto. Aí, vocês, boa tarde. E tchau.